A Terra Tremeu Que o Deus de Israel é forte e não falha Destrói o escudo, a espada e a batalha A Terra Tremeu, a Terra Tremeu Tremeu e parou, barou e ouviu A Terra Tremeu, a Terra Tremeu Tremeu e parou, barou e ouviu Que os fortes caíram e estão a dormir Nenhum dos valentes se viu resistir Que Deus é terrível em ir e poder Cavalos e carros faz esmorecer A Terra Tremeu, a Terra Tremeu Tremeu e parou, barou e ouviu A Terra Tremeu, a Terra Tremeu Tremeu e parou, barou e ouviu Que Deus levantou-se e vem pra julgar Os fracos e humildes da Terra salvar Que Deus o egoísmo dos grandes Que Deus o egoísmo dos grandes rejeita Os dons e presentes dos pobres aceita A Terra Tremeu, a Terra Tremeu Tremeu e parou, barou e ouviu A Terra Tremeu, a Terra Tremeu Tremeu e parou, barou e ouviu A CIDADE NO BRASIL